Quando me apaixono, capítulo 88. Diante das circunstâncias, Jerônimo se vê obrigado a dizer a Lázaro que Álvaro está vivo e, portanto, não poderá se casar com Karina. A notícia deixa o capataz arrasado. Augusto fica furioso ao descobrir que o broto da videira está com a praga. Ezequiel, sem imaginar a procedência, propõe que ele vá comprar outra muda. Renata não sabe o que pensar quando a gerente do banco diz que foi Jerônimo quem emprestou o dinheiro que precisavam e que não pretende cobrar juros. Ela conta ao pai e Gonçalo também fica surpreso com a atitude de Jerônimo. Roberta é procurada pelo advogado que comunica que a partir dessa data ela e Matias já estão divorciados e que ela não tem direito à pensão nem aos bens do ex-marido. Furiosa, ela rasga o documento diante do advogado. Regina finalmente se dá conta que Josi e Fina são a mesma pessoa quando ela mostra uma foto de família e diz que uma das meninas é sua filha, mas não especifica qual delas. Para saber qual, Regina precisa dar a Josefina o dinheiro que pediu e ela ordena que espere sua próxima ligação. E agora vamos para o nosso vídeo extra. Tente encontrar os sete erros na foto do personagem da novela que está aparecendo na sua tela. Se for necessário, pause o vídeo para encontrar todos os erros. O tempo acabou, agora vamos para o resultado. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!